Eu tenho que fazer a pergunta para o Paulo, cara. Você tem algum problema pessoal com o Canadá, cara? Esse é o bom momento para a gente cortar e seguir para o Canadá. Vamos seguir para o Canadá. Vamos seguir para o Canadá que eu falo. Isso é perseguição contra o país canadense, cara. Caraca. Contra o Canadá. Ah, não. É isso aí. A gente já passa aqui para a imagem dele, ó. Do homem Kramarit ali, ó. Tirando a camisa. Que jogo do Kramarit, hein? Eu estava falando aqui. Eu preciso falar uma coisa. Eu falei isso no grupo, hein? Vocês sabem quem é o Livaiar, né? Eu falei que o Livaiar era jogador que veio acho que da base da Inter de Milão, né? Não. Ele jogava acho que no Partizan. Aí ele em Inter de Milão procura ele lá em 2011, 2012. E ele não vinga. E que eu falei que o Livaiar... Você falou quando eu critiquei ele. Eu critiquei ele no último jogo. Sim. Que eu falei que o Livaiar não estava nem perto disso. E que eu falei assim. Falei, mandei isso no grupo. Eu tenho que falar isso, cara. Você tem o cara que é o Mandzukit. Aí você tem que... O Mandzukit se aposenta e você tem que depender do Livaiar. É tipo você ter um atacante... Sei lá. Você ter o Luiz Fabiano. Que jogou muito bem pela seleção. E aí o substituto dele é o Bruno Mezenga. Enfim. Seguimos. É... Detalhes do jogo, Paulo. O Kramarit ele rende bem mais jogando fora ali do centro, né? Sim. É um cara que rende... Mesmo sendo pesado, ele rende ali... É... Estando na... Da ponta pra dentro. Meio que fazendo um revezamento. Ele rende melhor assim. Sim. É... E aí, Renan? Ficou tranquilo? Eu vi ali o susto ali do Canadá. Fiquei pensando... Porque desse grupo aí... O time que mais queria jogar a Copa... Pelo que parecia que estava todo mundo dormindo... Mais do que a gente... Era o próprio Canadá que fez um susto... Fez o primeiro gol em Copas, né? Alfonso Davis. Pô, o Canadá, cara... Pra mim, eu gosto do Canadá... Porque ele gera entretenimento. E tá difícil entretenimento nessa Copa... Porque os jogos estão bem ruins. A gente não dá pra exigir muito do Canadá... Vou te fazer aqui um paralelo com os Estados Unidos. Os Estados Unidos... Lá em 94, eu acho que eu tava isso. Olha... Os Estados Unidos agora vai... País do futebol. Investimento. Trinta anos depois, não virou porra nenhuma no futebol ainda. Pô, não dá pra exigir do Canadá... Que começou praticamente ontem... Jogar futebol. 2008 começou. Ele não tem nem uma liga forte no país. Os principais de time jogam a MLS... Que é uma liga... Pô, vamos lá... De terceira, quarta, quinta prateleira no futebol mundial. É uma liga que tá crescendo agora aos poucos. Sempre falam esse papo... Vai crescer, vai crescer. Agora consegue vir na América do Sul... Busca um talento ou outro... Pega um cara que tá pra aposentar tipo... Mas não consigo exigir do Canadá ainda. Se fosse no hockey, sim. O Canadá tinha que chegar voando. Exatamente. E agora eu quero saber... Qual o seu problema pessoal com o Canadá? Meu... Não é problema pessoal. Primeiro que... Aí são pontos que você falou. Eu concordo com você sobre... Não exigir muito do Canadá. É uma equipe que começou agora, né? Acho que o Aran falou... 2008 começou a liga... De futebol no Canadá. E também a dúvida de time. Assim, a liga... Acho que se não me engano existiam outras ligas, mas eram amadoras e não se filmava. O Toronto, eu acho que se não me engano ele já existe há algum tempo na Major League Soccer. Então tinha times lá. Só que por um esforço começou o estímulo mesmo do Canadá de montar uma liga competitiva. Até justamente pra não depender apenas do Toronto e de outros... Do Vancouver Whitecaps e de outro time que eu não me lembro agora. Que também é... Acho que não me lembro o nome do time. Enfim, Sega, Paulo. Então, dito isso, eu acredito que é uma equipe que vai evoluir pro futebol, como os Estados Unidos estão evoluindo. Eu só não gosto que fique aumentando as coisas sobre a seleção. Pra mim é uma seleção que é totalmente desordenada. Não tem ritmo nenhum de jogo. Linhas todas separadas. Defesa fica de um lado. Do ataque sai correndo com a bola pra... De qualquer forma. A bola só fica tranquila quando cai no pé do Afonso Davies. Que faz... Já tá acostumado na Europa, né? Faz algo diferente ali. Ajeitando a bola pro... Pro amiguinho chutar pro alto. E... E assim, não é nenhum problema. Eu acho... Eu fico feliz que o Canadá classificou. Que fez o gol. Tá jogando a Copa. Eu só não gosto que fiquem falando que... Que o Canadá joga melhor que uma... Uma equipe que tem qualidade. O Canadá jogou melhor que a Croácia. Foi um jogo melhor que o da Croácia na primeira... Primeiro jogo que eu fiz. Foi melhor. Eu não acho que ficar correndo é jogar futebol melhor. Foi melhor. Você faz pouco. Vou contar aqui a história de um filme aqui. Jamaica abaixo de zero. Que é a equipe jamaicana de bobsled. Ela vai pra Olimpíada de inverno. Ela não tem técnica nenhuma. O Paulo quer tirar o fone de ouvido. Ela tem o bobsled chamado Talula. Porque ela tá lá puramente pelo entretenimento. Ela não vai ganhar porra nenhuma. Ela vai ter um desastre no final. Mas aí ninguém fica falando que ela tem chance de ganhar, né? E caro no filme. A equipe jamaicana pode surpreender. Pô, eu não vou esperar que o Canadá vai ganhar nenhuma paixada na Copa. Mas, pô, gerou entretenimento. Foi divertido ver o Canadá. É, os caras são ruins. Eu acho que isso é muita coisa de brasileiro, né? De ficar torcendo pro fracassado. Que é, no caso, a equipe do Canadá. Acho que é a mesma coisa que aconteceu com a Islândia em 2020 e 2018. Mas, mano, inteiro. Fala aí, fala aí. Calma aí, calma aí. Falar agora é fácil. A Islândia teve um retrospecto bom na Euro. Jogou bem na Euro. Conseguiu eliminar a Inglaterra. É, e na Copa... Não, na Copa foi... Agora falar é fácil. Agora falar que não jogou nada é fácil. Mas na Copa foi uma merda. Enquanto estava acontecendo a Copa... Enquanto estava acontecendo a Copa, era o mesmo papo do Canadá. Ah, a Islândia tem chance, hein? A Islândia vai classificar. Porque foi falado em vários programas de TV que o Canadá tinha chance de passar. Olha aí, o Paulo tá putasso. Porque tinha o Afonso Davis. Não, é isso só. Eu nunca achei que o Canadá ia passar. Mas, pô, tá me gerando entretenimento, pô. Eu vou entretenimento do Canadá na Copa. Eu entendo o argumento do Paulo em relação de que... Aquela coisa. Todo mundo fala que o Canadá... Todo mundo gosta do Canadá. Mas se fossem os jogadores do Equador vestindo a cabeça do Canadá, todo mundo também ia adorar, né? Porque ninguém fala nada da seleção quatoriana que é a melhor seleção dentro do grupo A. É a melhor seleção dentro do grupo A. E tem outro negócio. Ou se fala, né? Ô, Paulo. Agora, em canais grandes, não se fala. Pois é. Porque a gente tem compromisso com a verdade. É por isso que a gente é pequeno, pô. A gente tá querendo ser isso mesmo, correto. Antes da Copa, tavam colocando o Senegal como favorito. Não tem comparação o time do Senegal com o jogador, sem o mané. Vou te falar a parada. Tava falando aí que o brasileiro toasse por fracassado. Mas essa parada não é só do brasileiro, não. É histórico mundial. Senegal tu ir pro famoso, o Azarão. Como é que fala? Tem um termo em inglês que fala. É Azarão. Esqueci o nome. Underdog. O Big Brother do Brasil. O Big Brother do Brasil. Programa famoso aí do Brasil. É a mesma parada. Inclusive falaremos mais sobre o Big Brother. Sim. É sempre esse papo, cara. Sempre vai torcer pro Underdog. O Canadá, pra mim, é só pelo entretenimento mesmo. Tá bem divertido. É tipo Arábia, pô. É tipo Japão. Eu quero me divertir, pô. É o time do Canadá, né? O único do grupo aí que joga igual maluco pra frente. Isso é bacana. Isso é legal, pô. Vai todo mundo pra cima. Ninguém volta pra marcar. Exatamente. Não é melhor que um 0x0? Um jogo de hoje não é melhor que um 0x0? Não é possível aceitar que com a modernidade hoje das táticas, de estudo, né? Tem uma seleção dessa forma na Copa do Mundo. Pergunta sincera pra você, Paulo. Não minta pra gente. Qual foi o melhor jogo? Croácia 4-1 no Canadá ou Croácia 0x0 no primeiro jogo? Não, então. É porque a Croácia amassou, porque o time do Canadá é muito fraco. Qual foi o melhor, Paulo? Por isso foi melhor. Qual foi o melhor, Paulo? Então, por isso foi melhor. Graças a quem? Ao Canadá. Fazendo o pôr do jogo que eles fazem. O Kiki Rocha, exatamente. E tu falou a parada assim, pô, o Canadá é grandão, né? Ter um time assim. O Canadá é grande pra caralho, mas a população não é tão grande. Tanto é que eles praticamente pagam pra você morar lá, mano. Que é um país que, na teoria, é mais fácil o acesso do gringo. Até porque eles aceitam bem melhor do que outros países ali, que são vizinhos deles aí, que a gente não quer se queimar com nenhum país. Momento aí, momento de informação. Inclusive, o Canadá, ele tava tendo até um problema muito sério sobre crise imobiliária. Vocês sabem que tá existindo um momento da guerra comercial entre Estados Unidos e China. E o Canadá adota o lado norte-americano, né? Os chineses estavam comprando propriedades e terrenos no Canadá. Só que eles tiveram que baixar uma lei no Canadá porque os chineses estavam comprando os terrenos e as casas, eles não estavam morando nelas. Então, o que poderia acontecer? Uma bolha especulativa igual à crise de 2008. Então, o governo canadense tava começando a recolher, entendeu? Tendo que... Criando leis pra que as pessoas fossem morar nessas habitações. E isso calha muito com esse negócio dos processos de imigração que o Canadá faz. Justamente por causa disso. E se vocês pararem pra ver, o Canadá também é um time extremamente multiétnico, né? Como vocês vêm na imagem aí, o rapaz. E eu quero que você explique essa imagem, Renan. Explica pro Paulo. E eles se orgulham disso. É, foi o... A Thiba Hutchinson, né? Ele tomou a pancada no nariz. Ele teve... Saiu sangue e ele botou o famoso OB no nariz. Inclusive, não é o primeiro a fazer isso. Eu já vi outros times, inclusive aqui do Brasil, fazendo essa mesma coisa. É tipo quando surge o primeiro a botar a touca, que todo mundo bota a touca na sequência. Agora é o... É o protetor ali no nariz. A Thiba Hutchinson. Que, se não me engano, é Besiktas, né? Tu gosta muito desse jogador, né? Eu sei que você elogiou muito ele durante o programa. O Hutchinson, o Volante, não foi? Não, não falei também, não. Eu falei do Jonathan David, do... Sim. O Volante, ele sofre, hein? Porque... Não tem ninguém pra ajudar ele. Pois é, eu falei dele... É pessoal, cara. É pessoal, cara. Ele tem qualquer coisa com esse tico. Ele tem algum problema com o Canadá. Ele tem qualquer coisa. Ele tem... Eu falei também do Junior Hoylet, que o Junior Hoylet fez parte daquele Queen Spark Rangers que tinha dinheiro, né? Acho que o... E o Júlio César. Júlio César. Júlio César. O Júlio César. O Júlio César não conseguiu virar. Inclusive, depois o Júlio César foi jogar no Toronto, né? Foi jogar no Toronto, na MLS. Será que foi o Hoylet que indicou? É, pode ter sido. E tinha falado também... Acho que do Jonathan David e do próprio Afonso, né? O Afonso, que é um ala que joga em função mais defensiva no bairro, joga ofensivo. Talvez seja um problema até mesmo estrutural, Paulo. Talvez seja por isso que você não goste. É... Acho que é melhor a gente falar da Croácia, né? É a equipe que vai passar. Vou até trocar a imagem aqui, ó. Troquei a imagem, mandei o Cramari de volta. A próxima Copa é no Canadá. Você vai ter que ir nesse país visitar eles, cara. Pois é, você que gosta muito de viajar vai ser o nosso correspondente. Eu vou mandar esse vídeo pra embaixada, Paulo. Vou te enviar. Eu faço contra você, hein? Pois é. Então, que partida hoje do Guivardiol defensivamente também. Sim. Ele que recebeu a nota alta, tá crescendo aí. E acho que deixa o Lovren tranquilo, né? Falando aí da parte defensiva da Croácia. O Lovren que já tá quase um idoso, né? E deixa ele tranquilo com a juventude, né? Força do Guivardiol. E aí acho que a saída de bola do Guivardiol cria o jogo da Croácia. Porque você vê que os melhores da Croácia foram o Kovacic e o Pericic nessa parte mais construtora do jogo. Que é do lado ali de onde sai a bola. Kramaric e o Livaja, como o Aram comentou, foram bem. Eu espero a Croácia passando em cima da Bélgica. A gente tem mais time, a coroa da Copa do Mundo antes. E tá chegando, né? O jogo vai ser na quinta-feira. São poucos dias aí pra Bélgica tentar se recuperar, que acho que não vai acontecer. E de quebra ficam as duas seleções fortes desse grupo, que é o Marrocos e a Croácia. Inclusive que eu coloquei que a Bélgica desceria em segundo. O Renan acertou, quer dizer, não acertou. Ele previu uma coisa lá no programa lá atrás, que a gente falou sobre esse grupo. Que você falou assim, existe um universo em que a Bélgica não se classifica e que o Marrocos passaria. E tá acontecendo isso. Nem eu lembrar. Tá acontecendo isso. Você falou, tem espaço pro Marrocos. A gente falou que o Marrocos não teve sorte em 2018. Porque o Marrocos tava num grupo muito difícil. E tá num grupo teoricamente difícil nessa Copa também. E tá bem pra caralho. E falando de Gervardial, ô Paulo. Não vai ficar muito tempo onde tá hoje, né? Não, e chegou agora, né? Sim, chegou agora. Cheguei e já tô saindo fora. Já não tem como ele ficar lá. Ele já é outro nível de jogador, né? Já é a maior preocupação. Ele chegou na temporada passada, né? Sim. Começou ali até como lateral esquerda. Ele joga nas duas na lateral esquerda, o exagueiro pela esquerda. Agora nessa temporada titular, joga ele o Orban na zaga. Ele o Orban. Ele é um dos responsáveis aí pro Raul, lateral da Alemanha, que a gente vai falar daqui a pouco, não pensar em olhar pra trás. O cara é que só olha pra frente. E ainda tem outro que a gente vai falar também aí. Joga no mesmo time. Mas acho que vai sair. O Manchester até tentou comprar ele nessa janela, né? O Chelsea, se não me engano, bateria o recorde de exagueiro mais bem pago. E esse Leipzig também tem o Daniel Umo, que a gente vai falar daqui a pouco. Eu vou falar daqui a pouco. É outro que... É. Enfim. Sobre a Croácia, eu tava até me lembrando de alguns nomes, né? Você me perguntou hoje, mais cedo, entre Prusso e mais quem? Você que tinha perguntado? Do Kramarit ou Prusso? Prusso ou Kramarit? Prusso ou Kramarit. Eu falei aí, Bosco Balaban. Eu tava lembrando desses nomes da defesa que existiam na Croácia, né? Eu tava lembrando de Dario Simic, Dario Surna, que jogou no... Ídolo no Shakhtar Donetsk. Sim. um cara também super ligado em questões sociais, muito sério se não me engano eu acho que hoje ele é dirigente do Shakhtar eu estava tentando me lembrar de alguns outros nomes, o próprio Corluka, que já se aposentou recentemente se aposentou Schuker, Prozinek, Boban esqueci esse também que não virou, que também jogava no Tottenham junto com o Modric com o Modric e com o Corluka que eu esqueci o nome dele, que era o ah, o Nico Kranica ele é mais novo acho que se não me engano do Modric e não virou, talvez hoje poderia estar jogando ao lado do Modric, que está ali ao lado do Kramaric na imagem, mas enfim não vamos ficar só rasgando cedo aqui para a Croácia, que a gente tem que falar de outras coisas aqui falar sobre outras seleções e mostrar mais uma vez essa bela imagem do OBS do OB no nariz do rapaz ali enfim enfim